Música 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 Deixa a mamãe para a querida, não sei se tem moral com ela ou não Tem não É verdade mesmo? É verdade Que? Música 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 Quem é primitivo? Zé Roberto é primitivo? Tadinho, Zé Roberto. Aprende, Zé Roberto. Aprende, ó. Aprende! Ainda reclamando ainda. Aonde, Zé Roberto? Reclama? Zé Roberto! Aprende, Zé Roberto! Aprende, Zé Roberto! Aprende! Essa senhora! Aê gente! Só que tá... Só que tá aparecendo a ferramenta agora. Esse é pra... pra correr a mulher. Aquele lá já tá preparado, hein! Tem muita coisa pra pôr na gente. Não, firme isso aqui, vem cá! Filma aqui, amor! Fala! Fala! Filhinha! De quem é essa barraca? Olha lá! De quem que é a barraca? Do Marinho! É a sua, Marinho! Tá falando aí, gente! Peraí, peraí, que tá cheio de... Peraí! É, Zé Roberto! Ó! Tô falando! Você é bruto mesmo! É, Marinho! Você é bruto mesmo, hein! É, Marinho! Nós é primitivo, mas não é pouco, não! Não é tão ruim! Não é tão ruim! É, eu tô enjoado hoje não! Não é! Ó! 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 Vai te coplicar! o tapete na porta ela é primitiva a barraca a construção da mesa a construção da mesa só tem cara bruto a fazer a mesa o zé roberto continua reclamando depois nós tem tudo registrado essa mesa era para ficar aonde agora? depois nós vamos fazer um processo é rapaz só tem gente bruta para fazer mesmo vamos tocar a vossa cerveja aí? não, pode tomar a vontade falando isso deixa eu dar a volta ali é rapaz a churrasqueira do homem oi amor oi amor que? você quer pescar? nós vamos arrumar um anzol para você pescar oi nossa senhora a churrasqueira do homem oi 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 Só que eu tive que filmar ali o menino fazendo a barraca O barbante, só eu coloquei um barbandinho O João é primitivo, o João é primitivo mesmo Nossa, uma marinha lá A moça, uma marinha lá A moça, uma marinha lá É, lá, lá Vai lá, né, espera o tio e coloca Vai lá, faz que eu mandei Oi Tá vivo ainda, Maurício? Pera, camisolão! Mas tem a servir disso. E os peixes? É mesmo, cadê os peixes? E na foto dos peixes aí também? É vergonha que é isso aí. É vergonha que é desfaventa que a gente não tem cabelo. Não, não, não. Não adianta desfavar. Cadê? Não adianta desfavar. Não adianta desfavar. Não adianta desfavar. Não adianta desfavar. Não adianta desfavar dum highways. Não adianta saora da chiclavia. Isso...